Dando continuidade nos vídeos do software do FreeCAD Hoje nós vamos construir aqui um suporte Que é esse suporte aqui E a ideia é reforçar o uso das restrições, das constraints E também da parte das ferramentas de desenho 2D E também da parte das ferramentas do desenho 3D Então com o software aqui Vamos abrir um arquivo novo Selecionar aqui o parte design, como eu já tinha falado anteriormente Vamos selecionar um esboço Hoje eu vou trabalhar com o plano superior O plano de base, sendo o plano horizontal XZ E vou começar a fazer meu desenho a partir daqui Então vou escolher aqui um retângulo Poderia escolher uma polyline também Mas vamos trabalhar aqui com o retângulo Seguindo as recomendações, o que nós temos com relação às restrições Observe aqui, temos uma restrição horizontal Uma restrição vertical Então não precisamos trabalhar aqui Sabendo que o retângulo já parte dessa condição de restrição horizontal e vertical Então feito esse retângulo Não vou colocar as dimensões ainda Venho aqui para o Fillet É uma ferramenta que nós estamos usando nova Para esse desenho No vídeo anterior nós não a utilizamos Então eu seleciono sempre a primeira e a segunda E ele vai fazer o Fillet automaticamente Vou restringir esse Fillet Então como que eu vou fazer essa restrição Eu venho aqui em restringir raio Seleciono o Fillet E vou colocar que ele vale 10 milímetros Agora eu posso fazer o que? Como eu tenho esse Fillet valendo 10 Eu posso colocar a condição de igualdade Se eu tiver ali com dúvida Venho aqui e marco a condição de igualdade Então todos eles têm o mesmo raio Agora nós vamos para a dimensão horizontal A dimensão horizontal é de 100 milímetros E essa dimensão vertical aqui vai ser de 60 Então vou restringir um ponto com a origem Então essa dimensão aqui vai ser de 30 O ponto que está aqui com esse ponto que está aqui Restrição de 60 Então já fizemos as duas restrições Com relação a esse retângulo Ali vou fazer uma restrição agora Nessa condição Esse ponto com a origem 50 E vou restringir o comprimento também Então o comprimento aqui Seleciono este ponto Este outro ponto Dimensão de 100 milímetros Então aqui nós já temos o nosso Esboço inicial já montado De acordo com o desenho que eu mostrei para vocês Esboço totalmente restrito Fecho esse esboço E agora nós vamos partir pela extrusão Só vou deixar a perspectiva aqui Para poder observar O que a gente vai fazer Vamos lá na dimensão Que é uma dimensão de 20 De extrusão Então preencher 20 milímetros Não vou mexer com o plano Eu já estou partindo da ideia do plano Então nós já temos aqui A nossa base montada Vou selecionar Uma face Nessa face Vou criar um esboço Nesse esboço Eu vou fazer Esta parte da peça aqui Então ela tem 40 de altura 40 de diâmetro Depois tem um furo aqui Passante de 30 Então vamos desenhar Nosso círculo Posso desenhar aqui fora da peça Depois eu restrinjo na geometria Seleciono esse ponto Posso vir direto aqui na origem E colocar a coincidência Esse diâmetro aqui É um diâmetro de 40 Já está restrito E fecho novamente o esboço Como vou acrescentar material Tenho aqui Extrusão Altura de 40 Então nós já temos Uma parte já montada Vou fazer um furo Seleciono a face Um novo esboço Vou desenhar mais um círculo Esse círculo Vou atribuir Coincidência também Com a origem São as vantagens De trabalhar com os eixos Na tela Restrição de diâmetro Seleciono aqui Diâmetro De 30 milímetros Já tenho aqui O esboço montado Para o furo Fechei esse esboço Vou executar o pocket Que é o vazio Que ele chama Então ele vai Através de todos Está feito O furo passante Pode ver que ele é passante Vou selecionar essa face Para fazer os outros Elementos Que são Quatro furos De 10 milímetros Posicionados aqui A distância entre eles De 40 Essa distância De 80 Em relação A horizontal 10 Em relação A vertical 10 também Então vou desenhar Aqui nessa face Com um novo esboço Faço Um esboço De furo Poderia já Montar o outro Elemento Aqui embaixo Já Usando A restrição De simetria Para facilitar Então Selecionar aqui O centro Desse Com o centro Desse Simetria Faltou o eixo Sempre As geometrias E o eixo Vou restringir Esse diâmetro Aqui Como 10 Marcar Esse círculo Opa Marcar Este círculo Com este círculo Sendo iguais Então Os dois Já tem 10 milímetros Vou marcar Agora A restrição Que eu tenho Aqui Que é de 40 Então Já vou Colocar aqui Este ponto Com este ponto Vertical Vertical 40 Posso levá-lo Para cá Ou não O que eu vou Precisar fazer É uma restrição Em relação A linha Central Então Aqui Ele fala Em 10 milímetros Esse furo Aqui Está centralizado Então Ele está Em uma posição Aqui Daqui Até 50 Então Se eu tenho 10 milímetros A partir Dessa face A distância Vai ser 40 A partir Da origem Então Este ponto Em relação A este eixo 40 milímetros Então Posicionei Os furos Aqui Na mesma Forma Como eu tinha Feito anteriormente Close Para fechar O esboço Novamente Eu venho Aqui Em geral Vazio Através De todos Está Feito A furação Vou replicar Esses dois Agora Para o outro Lado Então Venho Aqui Em Arranjo Linear Seleciono O último Pocket Que a gente Acabou De fazer Pode ver Que os furos Estão distanciados Lá 100 milímetros Mas a distância No desenho É de 80 Então Venho Aqui E marco A distância De 80 Milímetros Opa Então Estou usando o eixo Z O eixo Z Vou mudar Aqui É o eixo Z Que a gente Vai fazer Está jogando Para cima Não é o eixo Z É o eixo X Agora sim Ele tinha perdido A referência Então eu escolhi O eixo X Que é para onde Ele vai Colocar Os furos Tanto que Ele aponta Lá A transformação Que foi feita Com sucesso E aqui Está feito O nosso Modelo É exatamente O modelo Que nós Tínhamos proposto Inicialmente Espero que vocês Tenham Entendido E tenham Acompanhado E Não esquece De fazer A inscrição No canal E ativar As notificações Para poder receber Informações Sobre os novos vídeos Até o próximo vídeo E ativar